Eu não vou ficar aqui, Matô. Você sabe o que o Fix Butan vai fazer quando souber que o filho tá morto. E quem matou foi um negro. Eu não posso ficar aqui com você. Então vá embora. Anda! Eu não posso ficar, Matô. Eles vão me enforcar. Eu não posso ficar. Vai, Matô. Vai, Matô. Já tô chegando. Matiu, o que foi que você fez? Reupou o filho do fixo, o que foi que houve? Matiu, responde!